Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Ingrid Guimarães, afinal de contas, ela que um dia foi em Jurema, no Mulheres de Areia, trabalhou no Chico Total, na novela Você Decide, nos normais, a Denise, né? Personagens históricos na carreira desta brilhante atriz, que estará em Jundiaí, neste domingo, com a peça, o espetáculo cômico Razões para Ser Bonita. Domingo, sete e meia da noite, no Teatro Politiama. Essa peça, que tem apoio, aliás, do Jornal de Jundiaí Regional, ela dá pra rir, dá pra chorar? É uma peça onde, primeiro, as pessoas se identificam muito, né? É um texto americano, uma peça que fez muito sucesso na Broadway, em Nova York, em Londres. Eu vi lá, comprei os direitos e adaptei pro Brasil, que eu acho que é um tema muito recorrente, né? É sobre a beleza, tanto masculina e a feminina, como as pessoas... A importância que a gente tem dado à beleza nesses últimos tempos, né? Como isso tomou uma proporção enorme. Então, a gente fala, é a história de dois casais, aonde é feito por mim, pelo Gustavo Machado, pelo Marcelo Faria, pela Aline Fanju, aonde o meu marido fala pra mim que... Ele comenta com um amigo que ele acha que eu tenho um rosto comum. O homem cometeu aquele erro que é fazer algum defeito físico da mulher, né? E aí, a partir dessa premissa do rosto comum, se transforma, a peça começa daí e aquilo vai se transformando numa coisa enorme, aonde o casal chega até a se separar por causa disso. E tem outro casal, que é um casal que é muito bonito, e a mulher não gosta de ser bonita, porque ela acha que a beleza, de uma certa maneira, abre portas, mas as pessoas só querem ter sexo com ela, só vêem ela, como dizemos, digamos, por fora. E aí tem o homem, né? O lado do homem, que é a coisa da beleza do homem, tá muito no sexo, né? O homem que tem uma menina casada com a mulher bonita, trai a mulher bonita com a mulher mais jovem ainda. Então, assim, tem todas as questões de beleza a partir da história de dois casais. Então, é uma peça onde as pessoas identificam muito, tem uma parte que a gente para e conversa com a plateia, e as pessoas riem muito, porque se vêem ali, e tem momentos de emoção também. Então, acho que a peça tem um pouco de tudo, né? Já estamos mais de um ano em cartaz, casa lotada no Brasil inteiro, e chegando a Jundiaí, que é uma cidade que eu já fui algumas vezes para o teatro, tem um teatro grande, bonito, e eu sei que o povo daí gosta de teatro. Agora, neste domingo no Teatro Politema, lembrando que o cupom publicado no JJ Regional dá 50% de desconto. A mais recente apresentação foi onde, Ingrid? Antes de chegar na Jundiaí, vocês chegaram onde? A gente fez quarta-feira em São Paulo, mas a gente anda fazendo pelo Brasil inteiro. Fizemos ultimamente, mês passado, a gente fez em Belo Horizonte, Porto Alegre, fizemos em Curitiba, fizemos em Brasília, em Goiânia, Salvador. Enfim, agora que estamos chegando pelo interior de São Paulo, vamos fazer Jundiaí, vamos fazer Campinas. A direção é do João Fonseca, né? João Fonseca, que é um diretor premiatíssimo, né? E os teus trabalhos na televisão agora? Eu acabei de fazer a novela, né? Que foi muito bacana, que eu fiz uma maluca, a Tina, com sangue bom, e agora eu vou fazer um programa novo na GNT, que eu estou gravando em Nova York. Eu acabei de chegar de lá, estou indo em dezembro de novo. É um programa que fala sobre consumo, que é outro tema onde a gente se identifica muito, né? Então eu estou levando oito celebridades para Nova York para consumir e falar sobre esse nosso vício de compras que o brasileiro tem. O brasileiro hoje é o número um nos Estados Unidos, é o que mais compra, mais do que o chinês. Então o programa que eu estou levando, Giovanna Antonelli, Jane Kine, Paulo Gustavo, Glória Maria, estou levando oito pessoas para Nova York para fazer um panorama sobre o mundo do consumo. Estreia no dia 6 de janeiro no GNT. A novela foi encerrada agora recentemente, foi Sangue Bom, produzida pela Rede Globo no horário das sete horas da noite. Das sete, é. Começou em abril e terminou em novembro, né? Terminou agora em novembro, né? É, dia a primeira. Foi um grande sucesso, fiz um personagem que a molecada adorava, que era uma maluca de pedra, foi uma delícia de fazer. E portanto, a Ingrid Guimarães, agora domingo em Júliaí, razões para ser bonita a peça nesse domingo, sete e meia da noite no Teatro Politião. Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade.